Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo, temos o vídeo agora, a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, uma classificação obtida com uma vitória por 2x0, uma nova vitória por 2x0 sobre o Barcelona e Guayaquil, agora no Equador, e assim o Flamengo fecha essa eliminatória da semifinal com um 4x0 no agregado, ganhou de 2x0 no Maracanã, ganhou de 2x0 em Guayaquil, os 4 gols, tanto lá quanto cá, de Bruno Henrique, e é um tema do vídeo, o tema principal do vídeo, o quanto o Bruno Henrique tem sido matador nos jogos eliminatórios, nos jogos decisivos, nos jogos de mata-mata da Libertadores, desde que ele vestiu a camisa do Flamengo em 2019, até aqui o Bruno Henrique jogou nas Libertadores de 19, 20 e 21, 14 jogos de mata-mata, 14 jogos eliminatórios, e nesses 14 jogos o Bruno Henrique fez 9 gols e deu 5 passos para gol, no total, em 14 jogos ele participou de 14 gols dentro dos mata-matas, alguns mata-matas muito importantes, como aquele contra o Internacional, que ele faz os dois gols do Maracanã em 2019 e dá assistência para o gol de empate do Gabigol no Beira Rio, tem esse duelo aí contra o Barcelona, que ele faz os quatro gols, muito decisivo nesse duelo, e em outros duelos, ele joga muito bem contra o Grêmio também, ele joga muito bem nesta Libertadores contra o Olímpia, participando muito bem dos dois duelos, é um jogador muito decisivo, é um jogador muito produtivo, é um jogador que aparece na hora em momentos importantes para o time do Flamengo, e um jogador que quando está bem fisicamente, muito difícil de ser parado, né? O Luiz Felipe Freitas, que é narrador da TNT Sport, costuma chamar o Bruno Henrique de unicórnio, né? Por quê? Porque é um jogador com características que você, é difícil você ver combinados, né? Tão raro quanto encontrar um unicórnio por aí, né? Fazendo essa analogia, porque ele tem velocidade, ele tem altura, é bom na cabeça, é bom finalizando, então é um jogador com muitas características, né? É alto, mas tem desenvoltura para correr, e o Bruno Henrique foi sensacional nesse duelo. Mas não foi só ele, né? Porque chamou muita atenção como o Everton Ribeiro voltou, cresceu de produção na era Renato Gaúcho, a gente tem que lembrar, o Everton Ribeiro ali naquele período de Domi e Rogério Senne caiu muito de produção, em especial com o Rogério Senne, num período que ele passou a frequentar a lista da seleção brasileira e muito torcedor do Flamengo entendeu. Pô, deixou o futebol dele na seleção, mas pelo jogador fantástico que ele é, pelo jogador inteligente, pelo jogador capaz de influenciar o jogo, até quando ele não está bem, quando ele está errando mais do que acertando, o Bruno Henrique sempre teve muita paciência, sempre teve muito cuidado no trato com o Everton Ribeiro, né? Eu estou falando do Everton Ribeiro, muito cuidado com ele, assim, você nunca viu campanhas para abarração do Everton Ribeiro, um falava, outro dizendo, apontando, mas você nunca viu uma cobrança exagerada, porque todo mundo sabe que o Everton Ribeiro é muito bom jogador. O Everton Ribeiro é o principal jogador em atividade no futebol brasileiro, foi o principal jogador em atividade no futebol brasileiro na última década, né? Pelo que ele fez pelo Cruzeiro, pelo que ele fez pelo Curitiba antes, né? E pelo que ele fez pelo Flamengo também, já na reta final da década passada. Então, né? Tirando o Neymar à parte, que ficou um pouco, né? Ficou um pouco tempo ali, 10, 11 e 12 até sair no meio de 13, mas quem ficou aqui, quem produziu no futebol brasileiro, quem ficou muito tempo foi o Everton Ribeiro, apesar daquele período lá nos Emirados Árabes. Então, sempre havia aquela expectativa do Everton Ribeiro de voltar a jogar. E hoje, nessa eliminatória, recentemente, ele vem jogando muito bem e nessa eliminatória ele jogou muito bem, jogou muito bem no Maracanã e jogou hoje muito bem também, né? Acho que é difícil você tirar o rótulo de melhor do Bruno Henrique, mas o Everton Ribeiro foi no mesmo nível, inclusive deu as duas assistências, né? A primeira, uma metida de bola maravilhosa, quando uma jogada que começa com o Arão, ele tabela com o Arão duas vezes, quando recebe, vê o Bruno Henrique entrando no facão e dá um passe milimétrico no meio da zaga do Barcelona, o Bruno Henrique dribla e faz o gol. E depois, no segundo gol, o segundo gol é uma pintura, né? O segundo gol é aquele gol que faz a gente lembrar e faz a gente entender os benefícios de você correr riscos para sair jogando, porque o segundo gol começa num tiro de meta que o Diego Alves cobra curtíssimo para o Arão, o Arão roda do Arão para o Rodrigo Caio, do Rodrigo Caio para o Felipe Luiz, volta no Rodrigo Caio que vai no Andréas, volta no Rodrigo Caio, vai no Diego Alves, vai no Gustavo Henrique, do Gustavo Henrique para o Isla, tudo isso sem o Barcelona ver a cor da bola. Do Isla ele arranca por dentro, aí aciona o Arrascaeta que saiu do meio para vir na direita, ele dá de primeira para o Gabigol, Gabigol de primeira mete para o Everton Ribeiro que sai da ponta para vir trabalhar por dentro, nesse balanço aí com o time do Barcelona fazendo pressão, sobrou muito espaço e aí o Everton Ribeiro deu o passo para o Bruno Henrique fazer o segundo gol. Então é uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo ver o Bruno Henrique voltar a jogar, ver o Everton Ribeiro voltar a jogar, o Everton Ribeiro jogar o futebol que ele pode, parece até que ele foi para a seleção, esqueceu o futebol dele, entre aspas, na Granja Comari, e depois que a seleção retomou ele voltou a Granja Comari e recuperou o futebol dele. E claro que não é isso, jogadores oscilam, jogadores são, como disse o Pochettino nessa semana na Champions, jogadores são humanos, jogadores não são máquinas, então tem oscilações e tudo, mas nunca se duvidou da capacidade do Everton Ribeiro. E um outro nome que a gente tem que falar muito é o do Diego Alves, que foi para mim o melhor em campo no Maracanã e hoje, no primeiro tempo, fez ali pelo menos umas três boas defesas, né? Segundo os números lá do Sofascor foram, no total do jogo, seis defesas, sendo duas muito difíceis, né? Então, e o Diego Alves, ele tem uma característica, ele é um grande goleiro, recentemente no Flamengo vinha tendo uma ou outra insegurança, uma ou outra falha, o Diego Alves é um goleiro que demora um pouco, talvez até pela idade, mas demora um pouco, ele tem 36 anos, demora um pouco a mais do que para entrar em forma, então para o Diego Alves voltar de férias é um complicador, o Diego Alves voltar de lesão quando ele fica machucado é um complicador, mas quando ele pega ritmo, quando ele está numa boa forma, ele é um goleiraço, e é um goleiro que tem experiência, é um goleiro que tem posicionamento, é um goleiro que não se assusta na frente do atacante, além da categoria e da habilidade para pegar pênalti. Então, o Diego Alves foi muito bem também e segurou a onda do Flamengo, um Flamengo que tem, por natureza, e já falei muito sobre isso nos vídeos aqui, por natureza é um Flamengo que permite que o adversário jogue, a própria escalação do Flamengo com Arão e agora Andréas Pereira, que pelo que tudo indica tomou a posição do Diego, é um Flamengo que não tem nenhum caçador, não tem nenhum cão de guarda à frente da zaga, são jogadores que marcam a partir da ocupação de espaço, marcam a partir de posicionamento, eventualmente tentando dar um bote, mas mais para agilidade do que para força, e isso vai possibilitar que os adversários ataquem o Flamengo. O Barcelona de Guarquil, nessa eliminatória, atacou muito o Flamengo, acabou eliminado com 4x0 no agregado, para não deixar dúvida, e não deixou, mas atacou muito o Flamengo, porque, um, a característica do Barcelona é assim, em dois, o Flamengo permite, mas é algo calculado? É. É algo que se aceita o risco? É. Mas acho que contra o Barcelona de Guarquil, o Flamengo foi muito alvejado, teve muita bola indo no seu gol, e obrigou o Diego Alves a aparecer tanto assim. Com certeza que o Renato e a equipe vão observar isso. Mas no geral, uma classificação muito merecida, muito justa, de um Flamengo que ficou 38, 38 anos sem chegar a uma semifinal de Libertadores, 38 não, 84 para 2019, é isso? É, chegou 38 anos sem chegar a uma final, sem ganhar uma Libertadores, e ficou 35 anos sem chegar a uma semifinal de Libertadores, e agora, em três anos, já chegou a uma final, em 2019 ganhou, e agora voltando à final da Libertadores. É uma sequência de trabalho, o Flamengo basicamente com o mesmo time desde o meio de 2019, saíram três peças, né, Rafinha, Pablo, Mari e Gerson, no mais, e foram bem repostas. Agora o Davi Luiz, que se machucou, né, problema na coxa, tem que ver o que vai acontecer, Andréia substituindo o Gerson no meio, a substituição do Rafinha, que acho que é um pouco mais delicada, já falamos sobre isso aqui no canal, mas no geral, essa base mostrando o Flamengo forte, um Flamengo que brigando sempre, e agora vai para a final contra o Palmeiras, e isso, essa final, analisando, é só daqui a dois meses, a gente vai falar ainda ao longo aqui no canal, acho que uma hora ia acontecer, e era natural que acontecesse, vai ser tema de vídeo aqui no canal, aqui a gente estava para falar do Flamengo, da classificação, não deixou dúvida, o Flamengo passou pelo Barcelona e Goiaquil, porque é uma time, mereceu 4x0, e o Flamengo está de volta à final da Libertadores. Quero te ouvir, que você entendeu o que você achou, discordou de alguma coisa que eu falei, diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual você já conhece, like, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações aqui em cima, e copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, para todo mundo poder comentar e assistir. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.